Você sabia que a taxa de câncer de mama no Maranhão deve atingir até 28,7% a cada 100 mil pessoas até 2025? Quanto mais cedo for diagnosticado, maior a chance de cura. É importante fazer seus exames e ir ao médico pelo menos uma vez por ano. E quem já tem casos na família, a prevenção deve acontecer a cada seis meses. A prevenção é o melhor caminho. Conheça seu corpo, cuide-se, faça exames. Outubro Rosa, prevenção salva vidas. Uma campanha TV Mirante. O câncer de mama é o que mais afeta as mulheres no Brasil e o segundo mais comum no Maranhão. Quanto mais cedo for diagnosticado, maiores são as chances de cura. É importante se atentar aos sinais como caroço nas mamas, vermelhidão na pele, alteração nos mamilos ou saída de líquido. Fique atenta aos pequenos nódulos, no pescoço ou nas axilas. Conhecer as suas mamas é fundamental. Realize o autoexame regulamente. Ao perceber qualquer alteração, procure um médico. Outubro Rosa. A prevenção pode salvar vidas. Uma campanha TV Mirante.